O Ministério das Relações Exteriores retomou em 2011 a política de aquisição de obras de arte para o seu acervo, com a realização do primeiro concurso Itamaraty de Arte Contemporânea. O concurso visa não apenas atualizar o importante acervo artístico do Itamaraty, mas também promover e divulgar artistas contemporâneos brasileiros no Brasil e no exterior. O concurso é aberto a artistas brasileiros nos suportes pintura, escultura, fotografia, obras em papel e grafite e é uma iniciativa importante do Itamaraty para representar e solidificar a atividade artística brasileira no Brasil e no exterior. E é feito em conjunto com outros projetos realizados por meio dos postos no exterior. As obras vencedoras são incorporadas ao acervo do Ministério e podem ser exibidas na Secretaria de Estado aqui em Brasília ou nas representações diplomáticas e consulares do Brasil no exterior. Nós temos hoje obras dos concursos expostas nas embaixadas em Havana, Quito, Belmopan, Addis Abeba, Abuja, entre outros. A primeira edição do concurso concedeu prêmios à aquisição a 16 artistas, a segunda edição premiou 20 artistas. E no segundo semestre de 2013 foi finalizada a terceira edição do concurso que premiou 23 artistas entre os mais de mil inscritos. O Ministério realiza ainda uma exposição das obras vencedoras. Todos os trabalhos do terceiro concurso estão expostos aqui no TR do Palácio do Itamaraty em Brasília e estão abertos à visitação pública de 10 da manhã até 1 da tarde e de 2 da tarde às 5 da tarde nos dias úteis e também nos fins de semana quando estão abertos de 10 da manhã até às 5 da tarde. Mais informações podem ser encontradas no site do concurso cujo endereço está na descrição deste vídeo.